Qual a importância das planilhas de controle dentro de um serviço de alimentação? Se você é um profissional da área de alimentos, tem interesse em atuar como consultoria, eu já preciso te adiantar. As planilhas de controle são ferramentas extremamente importantes para o resultado positivo do seu trabalho como consultor. Então se você não sabe bem para que ela serve, fica comigo nesse vídeo. Olá, eu sou a Mayara Vale, eu sou consultora de alimentos, eu estou aqui para te ajudar a alavancar a sua carreira como consultor. E é importante a gente entender primeiro o que são essas planilhas. E aí a gente precisa ir lá na RDC 216 para saber de onde elas surgiram, quem exige essas planilhas ou esses controles, tá? Na RDC 216, ela não vai usar esse termo planilha, a gente usa comumente esse termo planilha no dia a dia. Na RDC 216, a gente vai ver registro, tá? E registro pode ser um documento ou uma planilha, ou documento e uma planilha que comprovem que uma operação foi realizada. Na RDC 216, ela exige que esse documento ou essa planilha tenha pelo menos as seguintes informações. A operação que foi realizada, a data em que ela foi realizada e a assinatura, o nome ali de quem realizou essa operação, responsável por realizar essa operação. E aí dentro do serviço de alimentação, nós temos as planilhas e também os documentos. Por exemplo, a empresa de controle de pragas vai entregar um documento comprovando que ela realizou o controle. O pessoal que fez a manutenção de equipamento vai também entregar um documento, uma ordem de serviço comprovando que essa manutenção foi feita. Os colaboradores fizeram os exames, os exames periódicos para comprovar que eles estão aptos para manipular alimentos. Isso também é um documento que comprova que essa operação foi realizada. Todos esses documentos vão ser arquivados. No dia a dia como consultor, além dessa documentação que você vai ajudar o seu cliente a regularizar e arquivar, você vai ter as planilhas que vão te ajudar com as tarefas do dia a dia ou as operações periódicas. Então, por exemplo, você pode ter uma planilha que controle o recebimento de mercadorias, a coleta de amostras quando ela é obrigatória, a limpeza de alguns determinados equipamentos, que pode ser diária, mas também pode ser a cada 15 dias ou semanal. E você só vai ter esse controle de que tudo isso está sendo feito se essas planilhas forem preenchidas. Por exemplo, a planilha de controle de temperatura, que é preenchida mais de uma vez no dia. Então, essas planilhas vão mostrar para você consultor e até mesmo para você que é um responsável técnico, que também está atuando aí em serviço de alimentação, que a operação foi realizada, por quem foi realizada e quando ela foi realizada. Para o seu trabalho como consultor, elas são essenciais, porque isso vai te dizer se a equipe está realmente realizando suas operações, se eles esqueceram em algum momento, quando esqueceram, por que esqueceram. Então, é importante que você sempre verifique as planilhas, que você primeiro ajude o estabelecimento a ter essas planilhas implementadas no dia a dia, que você capacite a equipe para saber preencher essas planilhas e depois que você monitore para saber se elas estão sendo preenchidas, né? E se estão sendo preenchidas corretamente, que é o mais importante. Também é importante você ajudar o seu cliente a arquivar essas planilhas corretamente, para quando tiver uma fiscalização, ele ter toda essa documentação para apresentar para a vigilância sanitária. Seja as planilhas mesmo preenchidas pelos colaboradores ou os documentos, que também são registros importantes, que a fiscalização vai exigir também. Seja um laudo, uma ordem de serviço, enfim, tudo isso tem que estar arquivado para a apresentação para o fiscal sanitário, tá? Se você ficou com dúvida sobre as ferramentas, as planilhas de controle, tem uma série aqui no meu canal onde eu falo sobre algumas delas e vai te ajudar a ter uma visão mais ampla sobre essa documentação, tá? Também vou deixar mais dois vídeos aqui que vão te ajudar a aprofundar os seus conhecimentos na área da consultoria. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, dá o seu like, clica lá no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo para você. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!